Alô você amante do mountain bike, eu sou marrom, estou passando aqui na sua timeline, hoje com um vídeo mais que especial, vou mostrar para você a diferença entre a FS800 que foi lançada em 2015 e a FS800 definitiva que está no mercado à disposição aí para toda a galera. Então se liga, tem muita informação legal, tenho certeza que vocês vão curtir. Lançada em 2015 em Araxá, a Audax FS800, ela que vinha com suspensões Marzoc, relação Deore XT, esse câmbio já foi trocado na verdade. A relação dela é 2x10, você percebe aqui, 2x10 na frente, 10x atrás, rodas Vezan, vinha também com o câmbio dianteiro, obviamente, tem relação 2x10. Canote também hidráulico, aqui você tinha a trava de suspensão, e a trava de suspensão traseira era feita aqui na mão. Na questão mudança de design do quadro, na balança traseira da antiga não tínhamos a trava, era livre. E aqui você tinha esse suporte para colocar o câmbio dianteiro. Então o que mudou? Essa parte aqui da frente não tem mais o suporte para o câmbio dianteiro, e atrás ela foi reforçada para evitar torção. Essa parte de trás também um pouco mais reforçada, além do guia de corrente, que traz para você muito mais precisão em saída de curva, retomada de saída de curva e sprints. E basicamente é isso. Aldax FS 800, 150 milímetros de curso. E para não ter aquele problema de você travar e ter que achar o ponto certo, ela sai aqui, para você colocar na posição que você quiser. Eu sempre deixo para trás, para evitar, por exemplo, de enganchar, se deixar ela para frente, ela pode enganchar em algum cipó, no mato, em alguma coisa. Mas, sinceramente, qual é o diferencial dessa bicicleta? Vou falar para você agora. No início, quando eu comecei a andar com a FS 800, para mim foi uma transição e uma experiência muito interessante, o fato de eu estar acostumado com bicicleta de alumínio e ter uma bicicleta full carbon com um peso bem abaixo do peso de uma bicicleta de downhill. A questão das travas de choque e suspensão e o canote hidráulico também fazem a diferença na hora de você, por exemplo, se locomover para outras trilhas, o que não era feito com as bikes de downhill. Agora, eu cheguei naquele ponto que eu não estou testando mais a bike, eu estou me testando, se é que você me entende. E eu estou lutando para vencer esses limites e a Audax está sendo fundamental na conquista desse rolê, desse flow, dessa liberdade, que, na verdade, não tem preço. Bike é muito bom. Se você não pedala, comece a pedalar e realmente vai fazer a diferença e você vai ver a vida por uma nova perspectiva e vai sentir muito mais liberdade. Então, a Audax FS 800 full carbon, pouco mais de 12 quilos, ela vai vir exatamente como está aqui, pneus Continental Kaiser 27,5, rodas Grid FSA, conjunto de mesa e dão Grid também, os cubos Grid, os freios SLX, relação SRAM GX, câmbio GX também, aquela relação Eagle de 12 por uma, Fox Float e Fox 36 na frente e Marzoc Transfer de canote. Então, é uma bike excelente, vale muito a pena, vale cada centavo, é um investimento que você não vai se arrepender. Aldax FS 800, essa voa de verdade. Obrigado, senhor! Obrigado, Aldax! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.